Oração diária Querido Pai Celestial, hoje meditamos sobre a figura do Bom Pastor e como ele é essencial em nossas vidas. Reconhecemos que muitas vezes perdemos o caminho, nos afastamos do rebanho seguindo nossas próprias vontades e desejos, deixando de ouvir a sua voz amorosa que nos chama para perto. Pedimos perdão por esses momentos de distração e afastamento e pedimos a tua ajuda para nos mantermos firmes em nossa caminhada de fé. Queremos seguir o exemplo do Bom Pastor, que conhece as suas ovelhas pelo nome, que se importa com cada uma delas e está disposto a dar a sua vida por elas. Ajuda-nos a ouvir a sua voz em meio às vozes do mundo, a segui-lo com amor e confiança e permanecer em comunicação uns com os outros, em busca da tua vontade e da tua glória. Agradecemos por sermos parte do teu rebanho e pelo teu amor constante e incondicional, que possamos sempre nos lembrar da tua presença em nossas vidas e seguir a ti, o nosso Bom Pastor, até o fim de nossos dias. Amém. Amém.